Música Quem já esteve no Parque da Gameleira em Belo Horizonte durante uma exposição nacional sabe que a emoção é muito grande. Os nervos ficam a flor da pele principalmente para quem participa da competição pela primeira vez. E este ano tiveram muitos estreantes, criadores e apresentadores. E o curioso é que muitos já saíram com prêmios, o que mostra a qualidade dos criatórios e daqueles que trabalham com o cavalo. É o manga larga marchador trazendo mais e mais gente para a raça. Como mostra a reportagem de Rony Rodrigues. Música A gente sai lá do Amapá, que praticamente é uma ilha para o Brasil, e a gente tem que atravessar o Rio Amazonas todo. São praticamente dois dias de viagem de balsa, com os animais presos dentro de um trailer, e até Belém do Pará. E de Belém do Pará, pegar a estrada, quantos quilômetros até a BH? É, aí são mais 2.870 quilômetros de estrada. Música Esse foi o trajeto percorrido por dois animais do Aras Estância Ferreira, do estado do Amapá. Coragem deve ser um dos emblemas do criador do marchador. Nós precisamos ter coragem para avançar. Se nós falamos que nós temos o cavalo sem fronteira, de fato a gente precisa abrir todas as fronteiras e passar por elas. Em oito anos dedicados ao manga larga marchador, Jaime participou da Nacional pela primeira vez. Ela é a medida exata do seu criatório, daquilo que você está fazendo, do direcionamento dado aos seus animais e a sua qualidade com os peões. No Parque da Gameleira, ele fez novos amigos e principalmente acompanhou bem de perto o desempenho dos competidores na pista mais disputada do Brasil. Uma experiência maravilhosa, né? A questão do troféu, o maior troféu que eu vou levar aqui da Nacional é essa experiência e de ter aprendido muito mais no marchador. E essa paixão pelo manga larga marchador é compartilhada por toda a família? Com certeza. É compartilhada por esposa, por mim e pelos meus filhos. A gente poderia ir até a baia? Podemos? Um animal que viajou tantos quilômetros também pode ser considerado um guerreiro. Ah, não tenha dúvida. Esses animais são vitoriosos só por terem conseguido chegar aqui na Nacional, né? Sofrendo como sofreram, com dois dias de balsa, com sol em cima, sem sombra, né? Comendo feno, não tendo um capinzinho verde que eles estão acostumados no campo. Eles sofreram muito, mas são heróis de saque. São animais que realmente mostram a raça do manga larga marchador. Com um cavalo inscrito no torneio, Guilherme também estreou na Nacional deste ano. O empresário de Itu, interior de São Paulo, ficou impressionado com o alto nível da competição e já decidiu. Vai voltar em 2014 com mais animais em pista. Ano que vem nós já estamos fazendo uma preparação lá. Nós já vamos vir com quatro éguas puxadas, né? E dois cavalos montados. Então, como nós estamos começando devagarzinho, a gente tende a aumentar o número de cavalos participando da Nacional e prestigiando esse grande evento da raça aí. Luiz Carlos foi outro estreante. O pecuarista da cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, cria marchador há dois anos e elogiou principalmente a organização do evento. Dois fatos que me chamaram a atenção na Nacional. O primeiro fato, a dimensão da exposição. Ou seja, ela congrega criadores do norte a sul do Brasil. É uma exposição que realmente congrega a família do Manga Larga. E, em segundo lugar, o nível de organização que a ABCCMM consegue dar ao evento. O criador se sente apoiado, se sente prestigiado, tá certo? O clima é de absoluto congraçamento entre criadores, entre diretoria da ABCCMM. E eu diria que esses dois pontos foram os que mais me chamaram a atenção. Participar de uma Nacional é o grande objetivo de todos os criadores espalhados pelo Brasil. Agora, imagina só estrear no maior evento da raça e ainda levar para casa o troféu de campeão. Foi justamente o que aconteceu com Carlos. O pecuarista baiano, que cria marchadores há três anos e meio, exibiu orgulhoso os troféus conquistados por atrito do ioiô. Para a alegria do estreante, o garanhão garantiu o título de campeão nacional cavalo-master de marcha picada e também de categoria. Nessa hora que ele entrou em pista, eu observando o desenvolvimento do animal, eu cheguei a pensar nisso, eu digo, a gente tem chance de ganhar. Estou vendo que o celular não para de tocar. Não para de tocar, todo mundo querendo saber como foi, como deixou de ser, como vai ser daqui para frente com o cavalo. O pessoal pensando em cobertura, esse tipo de coisa. O cavalo vencedor foi comprado em agosto de 2010. Pertencia ao amigo Geraldo, que ficou muito feliz com a conquista. Foi campeão em todas as exposições que participou. Então, de qualquer maneira, meu nome está sendo divulgado. E é isso que a gente produz e vende e fica feliz quando isso acontece. Eu estou muito feliz, talvez tanto quanto ele. Subir no lugar mais alto do pódio e ter o trabalho reconhecido. O sonho foi igualmente compartilhado pelos peões. Muitos desses profissionais também participaram da Copa do Mundo do Marchador como novatos. Abraão foi um deles. Apesar dos 20 anos de experiência no ramo, o apresentador só estreou agora na Nacional. Um fato marcante que ele jamais vai esquecer. É impressionante você passar esse tempo todo trabalhando com o cavalo e não poder vir. E tive essa oportunidade e fico muito feliz. E ao mesmo tempo, vontade de gritar, de fazer alguma coisa assim, mas não posso. Tem que se guardar mesmo. E agradeço muito as pessoas que me ajudaram, que deu essa força para mim. E fico feliz demais por causa disso. Como que é? Você já entrou com dois animais e os dois animais saíram campeões? É. Com os dois, os dois foram campeões. E não é brincadeira não, você pegar esses caras aqui para ganhar não. Tem que sofrer um pouco mesmo. É difícil, mas agora consegue, né? Peões, criadores, estreantes ou experientes. Motivo de orgulho para todos nós. Motivo de comemoração para a ABCCMM, que durante os 11 dias do evento, registrou a incrível marca de 160 novos associados. Um recorde. Isso é o mais importante. A pessoa sente a vontade, realmente, de criar a raça Mangalaca Machador ou usar o Mangalaca Machador. Então, as portas estão abertas, todo o apoio necessário a gente vai dando para eles, para eles continuarem com a gente atuante por muito tempo. A pessoa sente a vontade, de criar a raça Mangalaca, Então, as portas estão abertas, tudo o apoio necessário a gente vai dar para eles. Então, as portas estão aqui.